Eita, e aí pessoal, beleza com vocês, aqui é o Paulo, esse que tava dando uma interferência aqui no microfone Estamos em Genebra E eu acho que vai ser a última vez que eu vou dirigir o Truck esse mês agora de fevereiro Explicar pra vocês aí o que vai acontecer Enquanto isso eu vou pegar uma carga ali Porque galera, está acabando minhas férias, minhas férias, último dia hoje, dia 6 Volto dia 7 pra trabalhar, o famoso amanhã Então hoje é o último dia que eu vou meio que estar livre, entre aspas Pra fazer uma viagenzinha E pra fazer outras coisas também, né Teoricamente, vou ter que deixar muita coisa acontecer, assim, na miúda O que a gente tem aqui? Vamos marcar aqui apenas? Ah, é pra Paris ainda Ah, vai, né, pega aí Vamos visitar Paris Sai de Genebra e vai para Paris Então pessoal, hoje é o último dia de férias Né, e eu vou contar um pouquinho pra vocês de como não aproveitar suas férias, cara Porque eu saio de férias e eu praticamente não aproveitei absolutamente nada É... Vou pegar lá a carga Como sempre vocês estão vendo minhas habilidades aí, ó Boa Só vamos Cara, foi umas férias bem ruins que eu tive, né Porque eu passei as férias estudando praticamente Eu nem jogar joguei, né Tentei atualizar o canal com mais gameplays Mas também não foi tantos gameplays quanto eu imaginei que eu colocaria no canal Não quer dizer, muita coisa que eu planejei nas férias acabou não acontecendo Outras acabaram acontecendo, né Tipo... Eu fui pra academia Uma coisa que eu já planejava já há muito tempo Comecei nas férias, né Ah, não, brinca, tava amarelo Eu levei multa E eu comecei E tô gostando Acho que uma das coisas que eu mais gostei nas minhas férias foi Ir pra uma academia Por incrível que pareça Mas agora que tá terminando as férias vai ficar complicado, né Porque vai ser Academia de manhã, trabalho à tarde E a faculdade à noite E a faculdade, cara, eu tô bem Meio desanimado, tá Tô bem desanimado com a faculdade Não sei, bateu mal bad Meio de janeiro Que seria o mês pra aproveitar, né Pra colocar as matérias em dia Sinceramente eu não consegui E até Por não aproveitar A faculdade talvez eu ache que eu pegue algumas DPs Nesse semestre agora E vai ser fogo, né Porque DP Você vai ter que repetir a prova novamente, né Vai ter que repetir toda a matéria E provavelmente Repetir todo o conteúdo Pra você Fazer a prova de novo E é muito complicado, né Porque você pensa assim Pô É só passar com dias férias, não Você vai ficar refletindo O porquê que você não passou Mas eu andei vendo vários vídeos, né Sobre isso E eu tô sem o... O equipador de para-brisa, né Tá chovendo E eu tô aqui Dirigindo que nem E o pessoal tá falando, né Pegar uma DP É normal Tem muitos semestres E a gente não tem cabeça pra nada, né E eu acho que eu tô nesse semestre, né Desde o ano passado Ano passado, não Digamos Desde novembro, outubro Ali Não tô com muita cabeça pra faculdade, né É como se eu Não conseguisse absorver a matéria Que tá sendo ensinada Eu tô ali Tentando aprender Tentando aprender Mas simplesmente É como se ficasse no zero a zero Praticamente eu lia, lia, lia Mas eu não conseguia absorver Né Então talvez Se eu tiver que pegar uma DP ali Talvez São cinco matérias no total Se eu pegar em duas Eu vou comemorar Sério Agora se eu pegar nas cinco Eu tô ferrado, né E pra quem acha que Ah, mas é EAD EAD é fácil EAD é só você colar Não, meu amigo Não tem mais essa, tá As provas Em EAD São presenciais O curso O conteúdo É em casa Mas as provas Não As provas são No polo Então se você acha que dá pra colar Não dá Não dá Porque aí fica um instrutor Lá junto com você Mas por que isso, Paulo? Porque o pessoal A qualidade do EnsineAD Caiu no Brasil E estão suspeitando Claro Que você simplesmente Não assiste as aulas Não aprende Não pratica os exercícios E... Obrigado Tá chovendo E eu Metendo o pé No acelerador, né Então o pessoal Não tá assistindo Não tá assistindo as aulas Só tá passando Next e Next Né E... Com isso A qualidade do ensino Do EAD Caiu No Brasil Então Devido a isso O Ministério da Educação Né Falou o seguinte Ó O pessoal do EAD Vai ter que fazer Prova presencial Porque é muito fácil Né Hoje você tem Vários sites Que dão Todas as respostas Das perguntas Né E além disso Se você não confiar Nas respostas Sendo dadas Nesses sites Né Que não vou falar Aqui os nomes Mas o pessoal Já conhece Você também pode Utilizar o chat GPT Pra responder pra você Então praticamente Você vai fazer As provas colando Quer dizer Nem colar Você cola Você pede Pra um Programa de Inteligente Artificial Responder pra você Nem colar Você cola Na verdade E Claro que o Mac viu isso E falou Que não Chega Dessa farra Vocês que estão Fazendo EAD Vocês vão ter que Fazer A prova presencial Ah Paulo Mas isso não é ruim Não Não é ruim Tá Eu acho Que Assim Realmente Vai separar O juros Do trigo Quem está Realmente Estudando E quem Não está Realmente Estudando Isso eu Concordo Plenamente Tá Igual Eu acho Que eu não Tive um bom Desempenho Nas matérias Semestre Semestre Então Vou ser Punido O legal Que é Estácio Já me avisou Que Esse semestre Ah meu filho Esse semestre Se eu Repetir Alguma matéria Se pegar Ficar de DP Em mais de Três matérias Se eu Ficar De DP Mais de Três matérias São cinco Tipo Repetir Quatro Eu vou ter Que repetir O semestre Não vai Adiantar Então Esse é Meu Maior Medo De Ter Que Reprovar Em Quatro Matérias Não Em três Quatro Cinco Todas Tiver Que Tiver Que Repetir Mas Eu sei Que Se Se Acontecer Isso O culpado É Eu Mesmo Tá Que Não Entendi Não Estava Com Cabeça Então É A Punição É Bem Vinda Então É Isso Eu Acho Que As Férias Eu Não Aproveitei De Que Tinha Que Aproveitar Eu Gostaria De Ir Para Uma Praia Por Exemplo Gostaria De Arejar Um Pouco Mais A Cabeça Vou Voltar Para O Meu Empreguinho Certo Onde Vou Levar Xingos Quase Todos Os Dias Sim Confusões Detrás De Confusões Sai Com Ainda Vou Ter Ainda Que Aturar A Facu E De Manhã Academia Né E As Gameplays No Canal Então Vai Parar Não Sempre Falou Sempre Dá Um Jeito De Ter Gameplay No Canal As Gameplays Eu Faço Ali Mais Ou Menos Domingo Né Ou Sábado Dependendo Do dia De Folga Que Eu Vou Estar Né E Daí Eu Já Deixo Pelo Menos Umas Quinze Gameplays Gravadas Para Semana Três Gameplays Por Dia Acho Que Já Tá De Bom Tanto Que Essas Últimas Vezes Eu Coloquei Três Gameplays Em Cada Dia Né Pra Não Ficar Muito Poluído Estamos Gravando As Gameplays De Playstation 1 E Vai Assim O Canal Vai De Boa Entendeu Não Tô Com Muita Pressa Não O Canal Tem Mais Pro Hobby Mesmo Mas Eu Queria Ter Aproveitado Mais Nessas Férias Ter Dado Um Gás Ter Postado Pelo Menos A Metade De Jogos Do Playstation Mas Caral Não Deu Não Aproveitei Minhas Férias Do De Deveria Aproveitar Não Descansei Vou Voltar Talvez Ainda Estressado Mas É O famoso Fazer O Que Né Pensa 2024 Já Não Começou Muito Bem Não Começou Muito Bem Mas Cara É É Desse Jeito Que A gente Tem Que Levar Infelizmente Parar Aqui Valeu Aqui A gente Vai Né Só Paga Quando Descer Lá Na Frente Então Esse Esse É O Vídeo Mais Para Contar O Final Das Minhas Férias Para Vocês E Infelizmente Eu Não Estou Muito Animado Para Voltar Para o Trabalho Eu Gostaria De Também Ter Arranjado Um Estágio Talvez Alguma Vaga Em Alguma Outra Empresa Mas Parece Que A crise O Brasil Está chegando O Inverno Está Chegando Então Quem Estiver Empregado Tenta Conservar O Seu Emprego O Máxim Possível Porque As Previsões Não Estão Lá Muito Boas E Eu Acho Que Vai Piorar Infelizmente O Pessoal Fala Assim Ah Você Reclama Seu Emprego Mas Eu Queria Estar No Seu Lugar Queria Estar Empregado E Realmente Cara Eu Acho Que Tem Muita Gente Que Está Desempregada No Brasil Que Gostaria De Ter O Seu Empreguinho Então Às Vezes A A Reclama Assim Estão Reclamando De Barriga Cheia Porque Muita Queria Estar No Seu Lugar Verdade Levar Xingo Todo Dia É Muito Menos Do Que Não Ter O Que Comer Do Final Do Mesa Eu Sei Disso Tá Eu Sei Disso Mas O Que Adianta Você Está No Emprego Que Come Seu Psicológico Farinha Obrigado Acima Da Velocidade Tá Vendo O Que Acontece É Isso Acabou Minhas Férias Vou Só Parar Aqui Só Para Ver Onde A 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 Não pode estar não? Não. Falou para vocês. Até mais. É, tá sol e tá chovendo.